Quer ser minha namorada Vendo até a sessão da tarde Eu tenho sonhos e Todos os meus planos tem você e eu Arrumo dor em mim Depois daquele beijo que me deu Me sinto adolescente Quando você chega mais perto de mim Nunca! Eu quero ouvir vocês E vou até o fim Põe a sua mão! Põe a sua mão pra mim Acho que essa vez é pra valer Já pensou? Põe a sua mão pra mim Mas hoje um minuto de conchinha Só volta você me responder Põe a sua mão pra mim Acho que essa vez é pra valer Já pensou? Já pensou no dia de chupinha Mas hoje um minuto de conchinha Só volta você me responder Todo abraço é muito bem-vindo Só que o seu é mais apertado O carinho é sempre gostoso Só que o seu é mais delicado Você foi embora mais de uma semana E aquele beijo me causou insônia Sonho acordado pensando em você Eu não me canso de te amar Amanhecer na sua companhia Eu e você querendo sem parar o quê? Eu e você querendo sem parar o quê? Eu e você querendo sem parar o quê? Eu juro que eu não te amo Porque eu amo muito Se quiser ouvir baixo Vou falar de um pouco de ti Que eu te amo demais Só de olhar pra você Eu fiquei apaixonado Tanta loucura pra entender Coração tá disparado Eu tô te querendo É pra valer Mas tenho que ir embora Meu bem tá ficando tarde Qual é o seu telefone Eu preciso saber Nem sei onde você mora Tão grande é essa cidade Se eu não arriscar agora Depois como vou fazer Pra tentar Conquistar teu coração Eu preciso te provar Que o que se der de verdade O teu Me chamou a atenção Eu nem sei como explicar Tô ficando com saudade Pensar em ir embora Pensar em ir embora Presença E ir embora Presença E ir embora Presença Obrigado.